Oitava rodada do campeonato paulista de 2013, nesta fase de classificação, o Corinthians vai dar a saída, ontem nós já tivemos seis partidas, daqui a pouco a gente confere pra você, o São Paulo ganhou na equipe do Ituano ali no sufoco, bola em jogo pra você, ligado na Globo, começa Corinthians e Palmeiras no estádio do Pacaembu em São Paulo. Aí o Corinthians vem de novo, o Fábio Santos pro Guerreiro, bela devolução pro Fábio, presença do Henrique, a chance ainda do Corinthians, Jorge Henrique bateu na Globo, voltou pro Guerreiro, dentro do domínio, ficou apertado, tenta se livrar da marcação, a bola chegou do Fábio Santos, vai impedindo o Everson, já marcou o bandeira. A jogada deu certo pro Corinthians, sobrou pro Jorge Henrique, a torcida se anima, olha aqui, pancada de primeira, como precisava ser, explodiu no travessão. Pegou bem na bola, não tinha nenhuma chance para o Fernando Pras, e aí na volta, o impedimento do Everson, primeiro lance de perigo do Clássico. Wesley no meio, protegeu bem, o Souza tava livre de novo, na esquerda ela vai sobrar pra ele quase sem querer, saiu bem o Cássio do gol, o Wesley ainda tenta, Souza domina, Cássio não voltou ainda pro gol, tira, afasta a defesa do Corinthians com o Ralf. Gol, a bola do Everson, posição legal do Fábio Santos, cruzamento pro Paulinho, e ela passa com perigo, tirando aquele um da torcida do Corinthians, foi perto do gol, a cabeçada, veja de novo a posição do Fábio, a movimentação do Paulinho, pediu, percebeu, e ela passou com perigo, e o Fábio Santos saiu de trás, Gaciba. Sai de trás, a gente traz uma jogada muito atenta dos assistentes nesse início de partida, muito bem interpretada, as duas jogadas, tanto do ataque do Corinthians, como do do Palmeiras. Mesma coisa, Ralf, Paulo André, Everson pegou de primeira! O gol, o gol! O gol! O gol! A volta dobrada pelo Fábio, o gol, o Paulo André, o dízio, é nosso último espaço, bateu de primeira pro fundo do gol! Emerson, camisa 11 Sofreu uma falta lá na intermediária E o Fabio Santos jogou pra dentro da área E aí tinha um espaço entre o Emerson E o Maurício, suficiente pra que o jogador do Corinthians Mandasse pra rede Ao som do maior sucesso da torcida do Corinthians Emerson vai pra cobrança do escanteio Bola fechada, Fernando Fras, desviou, desviou, mau guerreiro na trave No rebote, tirou o Wilson A escala de Fernando Fras saiu, não conseguiu encher a mão na bola Só ouviu de novo o barulho da bola batendo a trave Lá pra dentro da área, tentou o Danilo O juiz tá marcando falta do Danilo Parado o jogo Fernando não conseguiu desviar como queria Bateu certinho, não faltou Movimentação pro Patrick Vieira Pode chegar batendo, é o que ele faz Na defesa, Globo A gente se liga em você Cruzamento do Wesley, vai lá para o Danilo, e o gol 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 Wilson Do Palmeiras A defesa do Corinthians Nem saiu e nem veio pra dentro da área O Wilson apareceu vindo de trás Rápido Chegou antes do Raul, que toca de cabeça pro fundo do gol E pra ação agora é palmeirense Wilson Camisa 15 O Palmeiras empata o jogo Boa bola lançada pelo Wesley Testada firme do Wilson Está chegando agora Está chegando agora Estreia no clássico Mete gol Tudo igual um a um Corre, se esforça Chega bem no lance Vinícius Vai pra cima do Alessandro Bola pro Patrick Vieira Ele mandou pro gol Mas o Bandeira marcou a posição de impedimento do Patrick Vieira A bola do Vinícius encontrou bem o Patrick Ele estava cara a cara com o Cássio Mandou pra rede Quando a bola estava chegando O Bandeira já estava marcando impedimento É difícil esse impedimento, hein, Gaciba? É, realmente Mas mais um acerto Mais um acerto Porque ele tem que utilizar A perna do jogador do Corinthians Aberta, saindo Como referência, né? E assim mesmo Ele acerta O jogador estava adiantado Chega a bola do Márcio Araújo Giro foi bom Dá até pra bater Bateu pro gol Cássio Foi bem o Márcio Araújo no giro Cássio se estica Toca de mão esquerda Manda pra escanteio Márcio Araújo tá confiante Três gols já no Campeonato Paulista Cobrança de falta do Wesley Cássio falhou Gol Vinícius Vinícius Gol do Palmeiras O Aldo e Eficiente Cássio na bola aérea Falhou depois do cruzamento de Wesley Vinícius chegou disputando a bola Vinícius Camisa 19 O Palmeiras vira o jogo do Pacaembu Começo de segundo tempo Técnico Tite Aí o Romarinho Uma delas O outro Galapagusto Recebeu Tocou Rola no meio Paulinho Enfiou pro Guedeiro Tentou se livrar da marcação Romarinho Bate Fernando Ele encheu o pé Fernando pegou Repórter de Emerson Ganha o escanteio Tem jogador que Não adianta Tem estrela Em um ou outro jogo O Romarinho é desses Encheu o pé Fernando pegou A torcida do Corinthians Cresce a bola Passa na boca No gol Depois do desvio De Paulinho Ney Renato Augusto De Engil O Palmeiras É que comemora O resultado parcial A torcida do Corinthians Sobe no Pacaembu O clássico esquenta Jogou atrás pro Paulinho Outra vez com o Pato E dominada de bola do Pato Vai bater pro gol Romarinho Chutou Gol Romarinho Gol do Corinthians Romarinho Gol do Corinthians A aproximação dos companheiros A aproximação dos companheiros Até achei que ele tinha tentado Tocar a bola pro Emerson Chegou no Paulinho De novo no Pato Aí preciso no pé do Romarinho Quando o cara tem determinada estrela Em determinado jogo Romarinho Camisa 31 Um gol lá pro fundo No gol Tudo igual no Pacaembu Dois para o Corinthians Dois para o Palmeiras Bola lançada pro campo de ataque Do time do Corinthians Voltou pro Paulinho Rolou pro Emerson Passou o Romarinho Emerson abriu Bateu pro gol Com o quebra do Paz firme Rodando no campeonato Já tem 27 gols marcados Renato Augusto Pro Fábio Santos Cruzamento pra área Afasta Marcelo Oliveira Renato Augusto Pega o rebote Emerson Engara o Henrique Vai pra cima Henrique não põe na dele Emerson cruzamento Paulinho Dá um goleio lindo E agora passa perto Com o perigo Assusta A uns E provoca aplausos De outros Tudo né O passo do Emerson Olha onde passou Essa bola Se eu falei Rolhei Eu me equivoquei Foi uma bicicleta Com direito As novas ciclonias Da cidade E não dá tempo Pra mais nada A pita Antônio Rogério do Prado Fim de jogo No Pacaemu De um clássico Com muita eletricidade Bem disputado Um clássico vibrante Que mexeu com as duas torcidas